Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, chegou o novo Iveco Daily Raimetic, o Daily com câmbio automático. Vamos lá né Chico, quem poderia imaginar os três a capital nas semifinais, mais um aí para comportar a Bela. E aí, o que dá para a gente falar da nossa rodada? Grande abraço Lucas, Luciana, é o famoso mais do mesmo, nem um clube do interior diferente, muito diferente nós tivemos. Porque o Tom Benci constantemente está aí nessa parada, nos dois últimos anos o Atlético de São João del Rey entrou nessa aí, e o Tom Benci voltou a ser o time do interior, a figurar na decisão do Mineiro contra os três da capital. Agora, a federação também, o regulamento, a gente, para descer para a segunda divisão, vale a tabela corrida. Quem teve menos pontos e tal, vai disputar o triangular da morte para rebaixar dois. Aí, para classificar para a semifinal, não, é o cabeça de chave de cada chave. Então, assim, para não deixar nenhum grande, para não correr risco de deixar nenhum grande de fora, eles fazem isso. Porque o Atlético, por incrível que pareça, passou um certo aperto nessa classificação e entrou porque é o time que tem a melhor campanha no grupo dele, que é o grupo B, né? 14 pontos. Mas o Cruzeiro teve 19, Tom Benci 15, o América 18 pontos, o Atlético 13. Quer dizer, se o Atlético tivesse ficado aí atrás de um dos times que tivessem mais pontos do que ele, ele entraria porque foi o cabeça de chave, foi o que teve mais pontos na chave dele. Já para o rebaixamento, o Vila Nova, por exemplo, o Vila Nova terminou com oito pontos, oito pontos. Mas não vai disputar o Torneio da Morte, porque o Democrata de Valadares, o Ipatinga e o Patrocinense tiveram menos pontos no todo, no total, e vão disputar aí um triangular para ver quem serão os dois que serão rebaixados para o ano que vem. Chico, a gente tem um minutinho aqui, literalmente. Mais uma vez, com todas as aspas torcidas, organizadas, protagonizando um espetáculo de barbárie aqui na capital, né? É, outra coisa que é mais do mesmo, né, Lucas? É, acho que é um olhar, porque a impunidade, a impunidade do Brasil é que faz com que isso se repita. Você tem uma ideia? Um morto, um ferido, tem dois presos, a polícia inclusive divulgou que um dos detidos já tem condenação, participou da morte daquele outro cruzeirense lá em 2013, teve uma condenação por outro motivo também envolvendo essas confusões aí, mas a polícia não divulgou o nome do camarada, não, rapaz? Pelo menos até agora eu não vi o nome. Quer dizer, num caso desse, esses marginais, o nome tem que estar estampado, a cara estampada na mídia, não podem sair da cadeia facilmente como saem aqui no Brasil, e a gente vai vendo casos se repetindo, Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, e fica por isso mesmo. Agora, se as autoridades quisessem, elas acabariam com isso. Ontem, por exemplo, na Inglaterra, Manchester City e Manchester United eram um dos jogos mais perigosos, dos jogos mais violentos da Europa, do mundo. Nos anos 80, a Margaret Thatcher, primeira ministra da Inglaterra, do Reino Unido, ela resolveu pôr a mão de ferro nela na história, acionou justiça, acionou todo mundo, os hooligans, os famosos hooligans ingleses, acabaram. Agora, por isso era a proibição de ir a campo de futebol, aqui a história se repete porque camarada pronta, não é punido, fica por isso mesmo, e quando é punido, o nome dele não aparece. É, e com muita doença dos clubes também, o que é pior. Fico, obrigado. Obrigado até quinta, mas amanhã na nossa segunda edição. Amanhã estarei aqui às 17h50, com o maior prazer. Isso aí, então um abraço, até lá. Valeu!